Fala galera, mais um vídeo aqui pela Borges de Medeiros, pra mostrar aí pra vocês essa neblina No dia 13 de setembro de 2021, olha aí gente, olha a gramada que a gente conhece né, essa é a nossa gramada Eu deixei no vídeo com a câmera mais alongada pra vocês verem melhor a cidade Acaba que mostra muito aqui o limpador do para-brisa né, e o suporte também, mas segue o baile, vamos que vamos Passando do lado aqui do Boteco do Gnomo, Gnomo Lanches, Espaço de Férias, Lagueto estilo Borges E essas luzes amarelas aí também né, com essa neblina São 6h57 da noite, tá tudo branco Eu fiz uma live ali no Instagram também, mostrando a subida da serra De três coroas, depois do pedágio, de três coroas até aqui em Gramado E agora trazendo pra vocês aqui no Youtube né, quem não tá me seguindo ali no Instagram ainda Eu faço lives por lá também, tá bom gente? É o Johnny Nunes E se você deseja saber um pouco mais também sobre Gramado Seja nosso membro, a gente bota alguns vídeos lá também, alguns making of Vai ter bastante making of lá do Natal Luz também E tem um grupo do Whatsapp, que a galera já tá participando, já tem mais de 150 pessoas lá no grupo do Whatsapp Você acessa aqui a descrição e participa lá também Tá bom pessoal? Pessoal que tá vindo em viagem quer dicas também da galera que já veio Então fica a dica aí pra vocês também, pra participarem do nosso grupo ali no Whats E também tem no Telegram, tá? Telegram é sobre moradia A gente acabou de passar aqui na rótula principal Eu chamo como rótula principal porque fica ali na... É a maior rótula né, que tá sempre com... Com as comemorações, tá sempre... Com o tema né, do momento do festival, da feira Vai ter a festa da Colônia também, logo mais Aqui agora pra final de setembro né, que passou de abril Pra agora em setembro No ano passado infelizmente não teve Esse ano vai ter, vai ser ali na Expo Gramado Já tá tudo pronto pra feira do Colôno né, pra festa da Colônia A gente vai trazer conteúdos também pra vocês A gente acabou de entrar aqui na Avenida das Hortências E no sentido do bairro Planalto Esse aqui é o Eixo dos Fundinhos Se você tá chegando agora Se não tá inscrito ainda, se inscreva E já deixa seu like também Se você acabou esquecendo né, pra gente poder ser recomendado pelo YouTube Tá bom gente, então é isso Eu tô indo pra uma reunião agora Eu tô criando um MEI Vou adiantar aí pra vocês Tô criando um MEI O CNPJ tá aqui em Gramado Pra poder participar também de tudo isso aqui E levar benefícios Vantagens, descontos Fazer com que a sua viagem venha mais em conta né Dinheiro no bolso todo mundo gosta né E a gente tá proporcionando isso pra vocês Quando a gente fala das dicas Sugestões aí Pra economia E fazendo Esse compromisso com vocês né De sempre Pensar em parcerias Pra vocês terem desconto E o meu desafio pessoal aqui É desenvolver parceria com a galera Pra poder levar 50% de desconto na sua viagem Já fica aí essa Esse compromisso meu Com vocês Tá bom pessoal Então é isso Um grande abraço Fique com Deus E até os próximos vídeos Tá muita neblina Tchau, tchau